Com a bola toda! Com a bola toda! Apoio! Não vacile não! Só construa bem longe da rede elétrica. Electro! Com a bola toda! Fala aí, Rude! Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Todo mundo emocionado com as histórias dos atletas, né? E se eu te contar que neste endereço aqui, em Três Lagoas, mora um campeão brasileiro e que é promessa nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Quer saber quem é? Olha só! Apertar a campainha educadamente. E lá vem a fera, meu irmão. Promessa. Arthur Mariano. E aí, meu irmão, beleza? De férias em Três Lagoas? De férias, aproveitando o período que a gente está descansando. A gente está aproveitando para ver a Olimpíada. É raro a gente ter esse momento de folga nossa. Então, a gente está aproveitando. Ó, vamos lá para dentro lá que a gente vai ter uma conversa com ele. O atleta de vôlei de praia foi campeão do Super Praia. Campeonato que reúne apenas os melhores do cenário nacional e se consagraram em cima dos atletas olímpicos Bruno Schmidt e Evandro. Mas em Três Lagoas, Arthur Mariano quer mesmo é sossego. Aproveitamos essa vinda para falar dos projetos. O principal, Jogos Olímpicos de 2024. Essa Olimpíada era para ter sido em 2020, né? Como teve a pandemia, ela foi adiada um ano. E sempre um ano antes tem um ranking de todos os atletas no mundo. Aí você... os dois atletas do Brasil definem. As duas duplas que vão para a Olimpíada. As duas melhores ranqueadas. Então, sempre um ano antes, os melhores no ranking mundial vão. As duas melhores duplas do Brasil. E eu ainda não estava disputando o circuito mundial. Comecei esse ano. Então, agora é esperar 2024. Entre uma partida de tênis de mesa, uma ida até a cozinha, o atleta aproveita para acompanhar os amigos de quadra para torcer. O que a gente passa, a gente vê... A gente é atleta, né? A gente vive o sonho da pessoa. A gente vê tudo o que a pessoa treina, tudo o que a pessoa passa. É a mesma coisa que a gente passa. Então, a gente vive o sonho da pessoa. E ver eles jogando, eles sempre foram uma referência para mim. Eu sempre via eles na TV e estar podendo jogar contra eles. E com eles é uma experiência muito boa. De férias, o Três Lagoense comemora o resultado da temporada passada, onde foi eleito o atleta revelação. De atleta revelação, no final do Super Praia, sempre tem os melhores da temporada, tem melhor ataque, melhor levantamento. E eu fui a revelação do campeonato. Mas o foco já está em Paris. Eu vou, dia 15, eu vou disputar um torneio na Holanda. Se chama King of the Kurt. É um torneio só com virada de bola, só com side-out. Um torneio bem diferente para o público. Lá fora, o público está voltando aos poucos. Então, é um evento muito bom para a gente poder treinar. De lá, a gente vai para a Holanda, que vai ter duas etapas desse torneio. E vai ser muito bom. Com a Bola Toda Com a Bola Toda Apoio Não vacile não Só construa bem longe da rede elétrica Electro Com a Bola Toda 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 Com a Bola Toda